Olá, saudações a todos. Bem, hoje eu estou aqui com o Dr. Awad. O Dr. Awad é médico anestesista e o Dr. Awad deu entrada hoje conosco com uma queixa de vertigem rotatória há aproximadamente 20 dias que se iniciou pela manhã ao ele virar na cama. Foi quando ele teve essa sensação das coisas estarem virando, partar, enfim, se movendo. Os móveis, enfim. E dessa vertigem rotatória não acompanhou nada de náuseas, nem de ouvido no ouvido ele já tinha, o que foi intensificado esse sintoma. Ele chegou a passar com alguns outros colegas aí dele também, porém, enfim, fim de ano e tudo mais, acabou sendo um pouco negligenciado o caso. E o Dr. Awad hoje está conosco para um exame clínico, que eu perguntei para ele se permitiria de acompanhar o exame completo. A gente está começando agora. Caso a gente tenha positividade nos testes, a gente já vai entrar com as manobras de tratamento. Algo que tudo indica parece realmente ser uma VPPB, a vertigem posicional paroxística benigna. Por quê? Porque ele relata que essas vertigens aparecem principalmente ao deitar, ao virar na cama, ao levantar. Diz que principalmente virar para a direita parece para ele que é pior. Então eu vou começar o teste já pelo lado esquerdo, já para excluir qualquer possibilidade do lado esquerdo. E quando ele foi fazer um exercício na academia, que é aquela prancha 45 graus, que ele deitou, foi ali que o negócio pegou. Porém, que ele abaixar a cabeça para frente, ele não sente nada. Então isso já chama muita atenção para a gente já ter uma certa relevância para o canal posterior, que é o canal mais comum, o canal mais comum. Então é isso que nós vamos agora avaliar passo a passo com o Dr. Awad. E eu gostaria que vocês acompanhassem a cabeça do Dr. Awad para permitir esse registro desde o início dos primeiros passos, o que é muito interessante. Bem, como orientações clássicas que eu já passei do Dr. Awad, independente que seja uma vertigem muito forte, não precisa ficar com medo, o senhor está em um local seguro. E eu vou pedir para o senhor sempre olhar com um ponto fixo, ou no meu olho, ou outro olho, ou no meu nariz, mas seja sempre o mesmo ponto. Porque às vezes o paciente, uma hora ele fica olhando um ponto e outro, isso pode dar uma falsa sensação de um pseudoestagno. E a gente pode ter um falso positivo. E durante o teste, por mais que a vitina, ele sempre é muito forte, o senhor não fecha os olhos. Tudo bem? Do jeito que o senhor estava, o que o senhor ia colocar as pernas para cá? Então você viva sentado. Estou sentado, meu irmão. As pernas para cá. As duas. Então você fica sem lado. Você estava muito bem perto. Isso. Tudo bem aqui? Tudo bem, eu tenho um pouquinho mais para cima. Só um pouquinho. Isso. Bem mais para o meu lado. Então já estou posicionando o Dr. Awad, para a gente iniciar com o teste que nós chamamos de Dixal Pike, que é um teste, tanto para canal posterior, quanto para canal anterior. Ok? Durante todo o teste, então, mantendo sempre seus olhos abertos, ou olhando para este olho meu, ou para este aqui. Eu tenho ainda do Dr. Awad. Seu braço vai sentar aqui, e a outra mão aqui. Ou seja, o senhor tem total segurança aqui, se o senhor sentir uma pontua forte... E eu fico olhando só aqui. Você vai fazer a minha cabeça? Aqui, ó. Primeiro eu vou posicionar o senhor. O senhor vai rodar a cabeça aqui para mim. Então, como o Dr. Awad, ele me falou que os sintomas pareciam ser mais à direita, eu vou começar pela esquerda e já para excluir qualquer possibilidade de vertigem aqui. Ok? Então, teste que eu vou fazer. Eu vou deitar o senhor com a cabeça lá para baixo. O senhor mantém os olhos sempre fixos num ponto só. Qualquer sensação de vertigem, o senhor me fala. Eu vou estar observando. Lembra, a positividade do teste, ela não dá pelos sintomas somente. Eu estou com tontura. Se eu não ver o sinal de mistagno, o teste é negativo para ver PPB. Tudo bem? Então, mantém mais rodada a cabeça aqui ainda. Isso, eu vou montar até 13 e a gente vai descer, tá? Ou se eu preferir olhar para a câmera também, o senhor tem que saber. Um, dois, três e já. Ó, já começou. Bem intenso, ó. Então, teste. Aqui a gente já tem um teste positivo já para canal posterior. Parou. Parou. Ótimo. O teste já é positivo já para canal posterior esquerdo. Tudo bem aqui? Tudo. A gente vai levantar, tudo bem? Um, dois, três e... Vem cá. Opa. Às vezes a gente tem um... Quando o sinal é um reverso. Olha lá, começamos, só que agora ele bate para baixo, ó. Tá filmando? Em menor intensidade. É, isso. Mas eu passei uma hora que eu levantei também. Mas, menos intenso que deitado. Eu vou explicar um pouquinho para o senhor aqui, tudo bem? Pode segurar aqui mesmo, tá? Aqui para o senhor. O que acontece? Quando a gente deita, isso é uma positividade para canal posterior, tá? A gente teve um sinal de um estagno torcional superior avaliando o labirinto. Então, canal semicircular posterior esquerdo. Então, quando a gente deita, a gente tem esse estagno no sentido torcional superior. Quando a gente levanta, eu tenho o inverso dele, ele bate para baixo. Lá ele bateu para cima, aqui ele bateu para baixo. Confirmando que a gente tem um canal posterior clássico aqui, do lado esquerdo, que não era nem o que o senhor falou para mim que ele parecia ser pior à direita. E o senhor, agora o que acontece? Na grande maioria dos pacientes, o que nós temos? Sempre uma simetria. Um labirinto está normal, o outro está comprometido. Mas eu já gravei um vídeo para vocês também, um paciente chegou aqui para a gente com três canais comprometidos. Todos os testes davam positivo para ele. Agora a gente vai avaliar do outro lado. Pode ser que a gente tenha dois canais. Se a gente tiver dois canais comprometidos, a gente vai ver qual que é pior para o senhor. Mas se do outro lado não tiver nada, o senhor vai ver que o exame não vai dar nada de positividade, tudo bem? Tá. Mantenha aqui, agora a gente vai trocar de lado. Pode vir mais para o lado. Aí já pode se posicionar. Isso, isso. A gente vai botar bem. Eu já avaliei a cervical do Dr. Awad, a gente já viu que ele tem menos mobilidade para cá. Se pensar, o senhor roda mais o tronco, tá bom? Rodou bem para cá. Isso, ó. Eu vou contar até três e a gente vai descer. Mesmo teste, tá bom? Um, dois, três e vem. Solta a minha cabeça, Dr. Awad. Então repara pela expressão, Dr. Awad, olha como isso gera uma ansiedade grande, porque o senhor já estava esperando sentir a tontura aqui também, né? É, mas não senti nada. Sentiu nada. O teste é negativo. Tá? É negativo desse lado. Justamente para o lado que eu falei que, acho que eu me enganei do lado. Então enganou de lado. Tá. Tudo bem aqui, Dr. Awad? Tudo bem. Então a gente vai levantar agora, tá bom? Um, dois, três e... Opa. Tudo bem à volta? Tudo. Tá, então aqui só confirma que a gente tem um canal posterior. Do lado esquerdo, contrário. Eu ainda tenho que avaliar também o canal lateral. O professor falou que quando virava na cama sentia. A gente tem mais dois canais laterais agora. A gente vai avaliar esses canais. Vem um pouquinho mais para baixo, para o lado. Do jeito que você está segurando a minha mão aqui. Vamos deitar só. Sabe aí. Isso. Descansar. Teve um pouquinho aí, né? Hã? Teve um pouquinho. Pouquinho, né? Teve um pouquinho, senhor. A gente já viu bater um pouquinho só pelo fato de deitar. Lembra, só o fato de deitar já mexe também com os canais posteriores, tá? O que aconteceu? Quando o senhor deitou lá na prancha de 45 graus para fazer o abdominal, aí o senhor... Aí foi... Bagunçou o canal posterior lá, tá? Tudo bem aqui? Tudo. Muito bem. Agora, pode manter aqui? Pode manter o senhor aqui deitado. Eu vou tomar contato com a cabeça do senhor. Ora eu vou rodar para um lado, ora para o outro. Qualquer sensação diferente, o senhor me fala. Primeiro eu vou rodar para esse lado aqui. Olhando sempre para mim. Isso. Tudo bem aqui, Toro Ate? Tudo. Vai lá para o outro lado lá. Vamos rodar para o outro lado agora. Então, este roll test, teste do rolar. Pode manter desse lado aí só, tá? Tudo bem, né, doutora? Não. Então, roll test, teste do rolar negativo. A gente não tem canal lateral. É um clássico canal posterior. A esquerda. É o mais comum? É o mais comum posterior, mais de 90%. É o canal posterior. Só que o lado estava errado. Então, a gente vai entrar, então, com a manobra de tratamento para o senhor já. Segura a minha mão aqui devagar. Vamos sentar aqui. Como é que está aqui, Toro Ate? Um pouquinho para levantar. Deu uma balançada. Deu uma balançada. Tá. Agora a gente vai no passo a passo tratamento do senhor aqui. Tudo bem? Deixa eu ficar de lado. Sobe um pouquinho mais para o lado. Para cá. Pode vir mais para cima. Mais um pouquinho. Bote. Mais um tiquinho aí, Toro. Isso. Aí. Vem aqui para esse lado, tá? Então, quero que o senhor senta mais para o meu lado aqui, Toro. Mais um tiquinho. Isso. Eu trago o senhor bem para essa beirada. Por quê? Porque depois a gente vai rolar para o outro lado. Então, a gente tem espaço suficiente na máquina para a gente poder trabalhar. O tratamento vai iniciar exatamente como começou o teste. Pelo mesmo lado. E aí, a gente vai no passo a passo. Tudo bem? Com licença. Segura do gás. Isso. Isso. Você vai marcar lá embaixo, tá? Vamos rodar bem aqui a cabeça. Fica olhando o ponto fixo. Ponto fixo. Ponto diante. Isso. Igual outra vez. Lembra, vai vir aquela tontura inicial. Pode ser que ela não seja tão forte como aquela. A gente vai dar um tempo. Eu vou para a cabeceira e a gente vai no passo a passo. Tudo bem? Tudo bem. Tem bem rodado aqui. Um, dois, três e... Bem, trabalha. Olha lá. Já. Olha a positividade. Isso traz uma sensação muito ruim para o paciente. Porém, os sintomas... Ele assume um pico. Lembra que tem um... Um paroxismo. Passou, né, doutora? Passou. Então, é como eu falo. O sinal, ele é para todos nós observarmos. O sintoma é só do paciente. A gente sabe exatamente quando começa e quando termina. Agora, deixa eu marcar um tempinho ali. Agora, a gente vai sustentar nessa posição. O senhor não vai rodar a cabeça. Então, eu vou manter aqui essa posição com o doutor Awai. Então, a gente tem um clássico aqui, como eu disse. Uma VPPB. De canal semicircular. Posterior esquerdo. Do tipo canalitíase. Por quê? Porque os sintomas têm duração menor que um minuto. Tudo bem, doutor Awai? Vamos só manter aqui. Então, a gente já vai dar início. Agora, a gente está dando início com a manobra de Epple. Que é a manobra de tratamento para canal posterior esquerdo. Eu estou sustentando o tempo necessário. Para quê? Para a gente começar agora a mover esse cristalzinho. Essas motocônias. Pelos canais semicircular. Canal semicircular lateral. Posterior, perdão. Esquerdo, para trazer para um reposicionamento dele. E alívio dos sintomas do paciente. Melhora dos sintomas do paciente. Bem, eu já tive o tempo que eu precisava. Segura nas laterais dessa marca aqui. Isso. Eu vou passar para cá. Não roda a cabeça. Vem para o outro lado aqui, por favor. Não, só ela. Eu vou trocar a minha senhora. Mostro ao Ad. Não roda a cabeça. E a gente vai... Eu vou contar até três e eu vou rodar a cabeça do senhor para o outro lado. Tá bom? Um, dois, três e... Só a cabeça. Vai. Tudo bem aqui, doutor Awad? Tudo bem. Tudo bem, né? Ok. Então a gente não teve nem sintoma para esse lado aqui, né, doutor Awad? Eu vou manter agora mais um tempinho. Doutor Awad nessa posição. Pode manter a cabeça aqui, doutor Awad. Eu vou começar a explicar para o senhor qual vai ser o próximo passo. No próximo passo eu vou contar até três novamente e o senhor vai virar de lado. O senhor vai ficar em cima do lado direito, decúbito lateral direito. Quando o senhor ficar nessa posição, o nariz e os olhos vão estar apontando lá para o chão. Tudo bem, doutor Awad? Por isso eu vou pedir para o senhor virar um pouquinho mais com essa borda aqui ainda. Isso. Nessa posição que o senhor está, dobra esse joelho aqui. Ótimo. Quando eu contar até três, a gente vai rodar em bloco. Quando a gente rodar em bloco, o senhor vai ficar em cima desse ombro, só que a cabeça vai estar apontando lá para o chão. Só mais um pouquinho. Tudo bem aqui, doutor Awad? Tudo. Está sentindo seguro? Tá bom. Quando a gente rodar essa mão esquerda, ela pode segurar bem na borda aqui, tá bom? Tá bom. Vamos lá, ó. Um, dois, três e já. Vira, doutor Awad. Ótimo. Cabeça lá para o chão. Muito bem. Você consegue? Alguma tontura, alguma sensação diferente, doutor Awad? Um pouquinho, senhor. Um pouquinho. Agora eu já estou normal. Já estabilizou. Um. Esse é o último passo aqui, doutor Awad. Vou só sustentar, manter o senhor aqui. Deixa os dois joelhos dobrados, doutor Awad. Para frente. O jeito que o senhor fez, só que dava para frente o joelho. Como se fosse sair da máquina o joelho. Dobrando. Sim. É, só que agora traz para frente o... Ah. Isso, Dr. Awad. Por quê? No próximo passo, eu vou pedir o senhor colocar as pernas para fora. Quando eu conto até três. Está dando. Está dando agora? Não. Mantém. Será que o senhor correu os sintomas? É porque a gente está correndo com os cristais ali no labirinto, tá bom? Não é normal, vai só acontecer. Você estava falando, qual é a posição que eu vou assumir aqui? Na hora, no próximo passo, deixa eu marcar aqui o tempinho que passou os sintomas do senhor. No próximo passo, eu vou pedir o senhor ajudar com os braços, principalmente com o esquerdo aí, empurrando a maca. O senhor vai colocar as pernas para fora para a gente se sentar. Mas isso vai acontecer de forma lenta, tudo bem? Vamos manter aqui. E quando a gente levantar, o senhor mantém sempre o olhar nos meus olhos. A cabeça vai estar um pouco baixa e a gente vai endireitando a postura. Está tudo bem aí, né? A gente vai levantar, eu vou estar na sua... Na sua frente, perigo algum. Então, está finalizando a sequência do tempo. Eu vou me reposicionar aqui, ó. Mantenha aqui, por favor. Do jeito que o senhor está, o senhor vai colocando as pernas para fora e vamos levantar devagar. Isso. E colocando as pernas para fora, eu vou segurar a cabeça. Vai levantando devagar. Isso. Devagar, devagar, devagar. Vai levantar aqui, troje. Que bom. Tudo bem? Vim. 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 Em geral, de uma a cinco manobras, às vezes, é necessário. Mas, com certeza, o senhor vai perceber uma melhora na intensidade desses sintomas. Pode ser que uma seja suficiente. Eu peço nas próximas três horas que o senhor não deite, porque aí vai estimular demais, e não olhe demais para cima, nem tanto para baixo, porque isso vai ficar mexendo com o labirinto. Vida normal, três horas, pode dirigir, normal, o que o senhor precisar, mas só não baixar demais a cabeça e não deitar. Agora vai dar nove da manhã, então dez, onze, doze. A partir do meio-dia, depois do almoço, se o senhor quiser deitar, sem problema. Não precisa ficar se limitando a deitar de um lado ou de outro. A gente já tratou. Tudo bem? E aí, a gente só vai ver. Ô, Robson, quando que eu preciso voltar a fazer a manobra? Tudo vai depender conforme o comportamento dos sintomas. Ainda estar presente, provavelmente daqui uns dois dias seria interessante. Mas aí a gente conversa melhor sobre isso. Tudo bem? Bem, quero primeiramente agradecer ao Dr. Awad, por permitir a gente registrar toda a avaliação dele, desde o início, isso é muito interessante, ajuda muita gente, Dr. Awad. A identificar, porque às vezes a pessoa está com sintoma de tontura e vertigino, sabe nem de onde vem, é um pouco, às vezes, até negligenciado. Enfim, e extremamente simples para a gente trabalhar, para a gente que é profissional e especialista na área. Então, enfim, muito obrigado, Dr. Awad, e deixo aqui um grande abraço a todos. Quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seus comentários, compartilhe com quem possa ser interessante esse vídeo. E deixe seus comentários, sugestões e até a próxima. Obrigado.